Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica de álgebra das proposições. Raciocínio lógico é matemática, tem cálculo, tem os conectivos operadores, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, essa dica está voltada para qual concurso? Para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Foco Banca Fundatec. Fundatec, às vezes o nome está ruim de sair, Fundatec. Ah Marcão, eu posso assistir esse vídeo? Eu vou fazer o concurso para o TJ da São Paulo, eu vou fazer para a Câmara de BH, enfim. Galerinha, deve, pode não, deve assistir. Por quê? Lógica sentencial, que são as proposições, é um assunto que está em todo concurso, então com certeza não vai te prejudicar, pelo contrário, vai ajudá-lo aí na sua preparação, beleza? Recados, vamos lá, recados, recadinhos aí importantes. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o link do curso, você que vai fazer a Polícia Civil Rio Grande do Sul e quer estudar conosco, está aqui. É só clicar que já vai direcioná-lo aí para o site, caindo aí na página da Polícia Civil, onde temos lá o curso com preço mega acessível para você. Beleza? Show de bola? Recadinhos, né? Outros recadinhos. Vamos lá. Redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Dicas, keys, aulões, sorteios, né? Esse ano de 2018 prometemos aí fazer mais sorteios de cursos, enfim, interagir mais com vocês, beleza? YouTube, inscreva-se. É só clicar no botãozinho vermelho, né? E ativar as notificações que com certeza vai chegar os vídeos, né? Para você. E, claro, né? Está fazendo outro concurso, né? Está perdidão no baile. Deixe um comentário que entraremos em contato indicando aí o melhor curso MPP para você conquistar sua vaga. Beleza? Vamos ao que interessa? Está aí. Dica de áudio das proposições. Vamos lá. Para cima da Fundatec. Está aí. Dadas as proposições, assinale V, se verdadeiro, e F, se falso. Vamos lá. Sem trocar muita ideia, para cima deles, quem é o cara que está aqui? É o E. No E, só vai dar verdadeiro se tudo for verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Então, só dá verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, vamos lá, pessoal. 7 é maior que 4? Verdadeiro. 3 mais 7 é igual a 8? Falso. Opa! Deu tudo verdadeiro? Não. Se não deu tudo verdadeiro, o resultado é o quê? Falso. Então, a primeira, ela é falsa. Próximo conectivo é o OU. No OU, tudo F dá F. É o único caso que dá falso. Então, só vai dar falso se os dois forem falsos. Qualquer outra combinação é verdadeiro. Pode anotar aí. Então, vamos lá. 11 é maior do que 3? Verdadeiro. 6 menos 1 é igual a 3? Falso. Deu tudo falso? Não. Se não deu tudo falso, o resultado final é verdadeiro. Por quê, Marcão? Só dá falso quando tudo é falso. Quem é o próximo cara? É o ator principal da lógica. É o C, então. Só dá falso em um único caso, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Demais casos é sempre verdadeiro. Então, só dá falso nesse caso aqui. Vera Fischer é feia. Qualquer outro caso é verdadeiro. Então, vamos lá. 9 maior que 3? Verdadeiro. 2 maior que 7? Falso. Opa! Apareceu a Vera Fischer. Vera Fischer é feia. Aí. E a última sentença? 3 maior que 7? Falso. Isso é falso. 9 maior que 3? Verdadeiro. Apareceu a Vera Fischer? Não. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Então, pessoal, colocando aqui na horizontal, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é a opção correta? Letra A de aprovado. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. É um prazer passar o conhecimento. Um pouco que a gente sabe para você. Quer trocar uma ideia? Está pensando em desistir? Vamos bater um papo. Entra lá na minha página. Arroba Marcão Matemática. Anota aí. Arroba Marcão Matemática. Claro, não esqueçam. Está se preparando para um outro concurso? Quer alguma orientação? Deixe aqui no comentário que entraremos em contato com você. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. E Matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.